E fala, molecada! Geração Gamer chegando com mais um experimento pro canal, dessa vez no FIFA 22. Esse experimento que já realizamos aí no PES 2021 e aconteceu uma coisa bem inusitada. Vocês curtiram pra caramba, o vídeo viralizou e dessa vez estamos aí no FIFA 22 pra vermos o que acontece quando o jogador faz um hat-trick e se lesiona antes de levar a bola pra casa. Sabemos muito bem que tanto no PES quanto no FIFA, o jogador que marca um hat-trick em determinada partida faz três gols ou mais, ele pega a bola do árbitro e leva ela pra casa. Agora, se ele tiver lesionado, será que ele vem de maca pegar essa bola? Será que ele vem mancando? Será que ele vem com uma bolsa de gelo na perna pra simular a lesão que tá se recuperando pra levar essa bola? Eu não sei o que vai acontecer, a gente vai descobrir no experimento de hoje. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve, tasca esse dedo no like, ativa o sininho das notificações e me sigam aí no Instagram pra todo mundo que já conhece o canal a mesma coisa. Detona o botão do like e bora lá ver o que acontece. E é o seguinte, estamos aqui com a bola rolando, eu tô controlando o time do Manchester. No experimento do PES 2021, fizemos aí o Neymar se lesionar. Dessa vez no FIFA 22, a gente vai fazer o Cristiano Ronaldo. Vamos lá que a gente tá num nível bem mais fácil pra marcar os três gols ali o quanto antes e depois buscar lesionar o Gajo, o jogador histórico do Manchester e também de Portugal. Olha aí o Cristiano Ronaldo já procurando espaço. E guardou a primeira E do CR7. Vai pra cima, Cristiano Ronaldo. Sim! Greenwood com Bruno Fernandes, bola pro Cristiano, capricha aí, solta a pedrada. É o segundo dele, o segundo do Manchester, e bora de novo. Sim! Dominando, devolvendo pro Cristiano. Bora encarar a defesa frágil do nível fácil do FIFA. Vamos, vamos, bate em cima, que isso. Volta de novo no Cristiano, agora soltou a pedrada de Canhota. É o terceiro dele aí com 12 minutos. Fizemos os gols muito rápido, cara. E agora o esquema é esse. Procurar lesionar ele o quanto antes pra vermos o que acontece. E ainda nesse experimento, vamos fazer um pouco diferente também. A gente vai meter o hat-trick e logo depois vai expulsar o jogador pra ver se será diferente na lesão e na expulsão, ou se será realmente os dois aí a mesma coisa. Como já fizemos o hat-trick no Cristiano e dificilmente os caras vão lesionar, já que estamos no nível mais fácil. Eu vou controlar agora o PSG e vou deixar o teclado do computador controlando o Manchester. Saca só, Cristiano tá paradão ali, vamos chegar arrebentando ele no carrinho. E cartão vermelho direto pro Marquinhos. Bora pegar então de novo, no carrinho bem em cima. Juizão tentou dar até a lei da vantagem. Muito difícil de machucar o Cristiano, cara. Agora uma bordoada daquelas do Sérgio Ramos. Bora de Mbappé pra quebrar, errou. Mano, Cristiano Ronaldo que é ídolo do Mbappé desde criancinha. Inclusive tem uma foto que viralizou no quarto do Mbappé quando criança. Vamos lá, vamos lá. Chegou rasgando. Na moral aí o camisa 27 do time francês. E tomou cartão amarelo. É o Guiê, Cristiano Ronaldo reclama. Tá mancando um pouco, mas ainda segue firme e forte. E tá ali, mano, aguentando todas as pancadas. E ele aí na sua tela fazendo uma cara feia já de dor. Bora, 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 bora. O Cristiano tá correndo. Vamos fazer um pênalti nele. Arrebentou ali. Caiu, é pênalti. Sérgio Ramos. Bora que bora, bora que bora. Acerta o carrinho por trás. Levanta o Verratti que pegou essa. Pegamos, pegamos, levantamos o Cristiano. Ele também se levanta. Acabou o jogo. Não conseguimos lesionar o Cristiano Ronaldo. Várias pancadas ali, ó. E se liga, ele vai levar a bola pra casa. Tranquilão, firme e forte. Mas acalma, mano, porque a gente vai pegar pesado agora. Vamos em edição e tirar todo o potencial dele de resistência à lesão. Pra ele não ter o que fazer e se machucar na moral. Agora já vamos aqui no menu de configurações. Eu vou deixar o desgaste do gramado alto, que na teoria vai deixar ainda mais propício a qualquer lesão dos jogadores. Bruno Fernandes, quem lançou, vem o CR7. Vem goleiro, vem goleiro. Onde você vai? Que isso? Ele fez o pênalti. Mas aí vem outra bola pro terceiro gol. E tá lá, cara. Agora novamente tentar machucá-lo o quanto antes. E se não der bom, a gente tenta expulsá-lo. Pra ver o que vai acontecer aí ao final do jogo. Marquinhos pegou duas na sequência. E vai tomar o vermelho, assim como na primeira. Bora, bora, bora. Pegar de novo. E caiu agora, hein? Agora deu bom, mano. Segundo expulso do PSG, o Hakimi e o Bruno Fernandes foi dar uma dura violenta nele. Mas o Cristiano Ronaldo parece que se lesionou. Ele ficou caído. Vamos ver o que vai acontecer agora. Cena, cena, cena. Não tem nenhuma. Ele tá lá em campo ainda. Não se lesiona o gajo. Acabamos fazendo até mais um gol com o Pogba na tentativa de expulsar o Cristiano Ronaldo. Bora, mais uma entrada aí. Vai pintar mais um cartão. Pega, pega, pega. O Luizão tá dando o pênalti. Cartão amarelo. A gente tá batendo no Cristiano Ronaldo. Mas tá difícil, velho. Outra pancada no Cristiano. Meu Deus, velho. Tomou o cartão. O segundo tá expulso. Olha a entrada. Olha a entrada. Quebrou ele ali, mano. Impressionante. Não tá dando. Então vamos tentar expulsar o Cristiano Ronaldo. Aí a primeira falta. Não conseguimos machucá-lo, cara. Por mais que a gente ativou ali a questão de lesão, ele não se lesiona. Não sei se é uma trama aí da EA Sports pra evitar que ele seja lesionado e não leve a bola pra casa. Ou sei lá o que, mano. Entramos ali feio no cara. Ele também não tomou sequer cartão amarelo. Vamos pegar aí de novo com o Cristiano. Pra rachar no meio. E tá marcada a falta agora sim. Cartão amarelo pra ele. Eu vou descontar aí no Sérgio Ramos toda a raiva que a gente tem. Bora lá. Deixa ele virar pra lá e vamos rachar, mano. Não acerrou. Vai na segunda. Caramba, mano. Que bizonho. Vai, Cristiano Ronaldo. Quebra ele, Cristiano Ronaldo. Vamos pegar a embalagem, mano. Pensa. É muito bugado o FIFA. Vem. Agora pegou. Agora pegou. E ele não deu falta, malandro. Ele não deu falta. Bora que bora, bora que bora. Pegou agora. Agora pegou. Cartão amarelo vai tomar um segundo. Vai ser expulso. Tá na rua. Cristiano expulso. Agora conseguimos ver pelo menos o que vai acontecer, já que ele não estará em campo. Evidente, mano, que ou não leva a bola pra casa ou, sei lá, acontece alguma coisa bizarra. Mas a gente vai seguir tentando lesionar ele de qualquer forma. A partida tá acabando. Tá 5x0 pro Manchester. Mas a gente fez os três aí com o Cristiano, que era o foco. Ele foi expulso da partida. A gente expulsou de propósito, já que até agora não conseguimos lesionar ele. Impressionantemente. Toma várias pancadas e não se machuca. E tá ativado a lesão, cara. Fim de papo. Vamos ver qual é agora. Se vai ter alguma cutscene dele levando a bola pra casa mesmo sendo expulso. Olha só. Total de tentativa 5 do Cristiano e 3 gols marcados. A câmera tá focando de longe. Eu acredito que não vão deixar ele entrar em campo, então, pra levar essa bola. Olha só. A imagem não mostrou ele. E tá isso, ó. De longe. Acabou a partida. Cristiano fez aos 3, aos 8 e aos 14. E não levou a bola pra casa porque foi expulso. Não pode ficar sequer no banco de reservas. Agora, mano, em questão de lesão, ele pode sim. Ele se lesiona, ele pode ficar com gelo ali no banco de reservas. E na teoria, ele pode sim vir buscar a bola pra levar pra casa. Então, vamos tentar mais uma vez lesionar o gajo. Não dá, cara. Não dá. Não se consegue lesionar jogador aqui que faz hat-trick. Eu não consegui. Tentei bater no Messi, tentei no Cristiano. A gente jogou até prorrogação. E realmente, cara, foi inviável disso acontecer. Fim de papo aí, cara. Incrível. Os jogadores vão pra disputa de pênaltis. E a gente ficou nessa draga danada.